Oi meus amores, o vídeo de hoje é um tour pelo meu home office Pra quem já viu esse vídeo aqui no canal que é muito antigo do tour pelo meu quarto Quando eu fiz, se você não viu ainda, vai aparecer agora você no card Então eu fiz o tour pelo meu quarto há muito tempo atrás E no tour pelo meu quarto, o meu home office ainda não estava completo Ele estava assim bem buchinho, bem vaziozinho Mas agora eu resolvi gravar o tour completo só pelo meu home office aqui do quarto Pra mostrar cada detalhinho pra vocês antes que eu me case e não tenha mais home office, né? Porque pra quem não sabe, eu estou noiva, eu vou me casar daqui um ano e alguns meses E vai demorar um pouquinho ainda, mas... Enfim, eu tô super ansiosa, acho que eu vou falar disso em todo vídeo Se você ainda não viu nenhum vídeo sobre a série do casamento, fica a playlist aqui E me segue lá também no Instagram do AP Que eu vou dar várias dicas de decoração, eu tô mostrando todo o meu enxoval Enfim, vai ser um Instagram só dedicado pra esse assunto assim, de casa E engaixando uma coisa na outra que tem a ver com decoração Eu vou mostrar pra vocês o meu home office hoje Então se vocês querem conferir o vídeo, é só vir comigo Antes de mostrar cada detalhinho pra vocês, já peço pra vocês darem aquele gostei no vídeo Se inscrever aqui no canal E me acompanhar também no meu Instagram pessoal Que é rodrigues__isabelle Então são dois Instagrams pra você acompanhar O meu pessoal e o do AP O do AP é AP701B E o meu é rodrigues__isabelle Então me segue lá e tá tudo certo Bom meninas, esta é a visão geral do meu home office A escrivaninha, a cadeira Ali a parede E as minhas prateleiras que fazem parte aí da decoração do quarto E agora eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes mais de pertinho Começando aqui por esse cantinho, ó Eu deixo vários personagens que eu recortei Tirinha de jornal Eu mostrei tudo pra vocês melhor no tour pelo quarto Já assisti lá que vai aparecer um card pra vocês E aí aqui fica esta Hello Kitty Penduradinha, bem fofinha E vem este tipo pendente Não sei como é o nome disso Como é o nome Ele é todo de patchwork E vem aí com o meu apelido Pendurado dele Eu deixei esse crachá Meu nome não é Isabelle Lima Nem Isabelle com dois L's Mas no curso que eu vou eles colocar assim Eu guardei o crachá mesmo assim De lembrança Aí aqui embaixo No rodapé, né Da minha escrivaninha Vem essa carta do Google Vem essas fotos aqui com as minhas amigas De quando a gente foi na primeira Beauty Fair que eu fui, ó A gente foi no stand da Kiss e tirou essa foto Era bem legal E nessa caixinha aqui de coração Eu guardo pendrive, carregador, tomado Essas coisinhas assim Aqui do lado fica essas borrachinhas da Hello Kitty Super fofas Que até hoje eu não tive coragem de usar Aqui eu deixo essas revistas Mas é mais pra decoração mesmo Porque eu já li as duas Uma é de maquiagem A outra é da Rino D Do lado Vem o meu notebook Que ele tá por aqui por enquanto Porque ele tá guardado Mas ele fica andando comigo pela casa E aí Aqui tem essa Hello Kitty De pelucinha Que fica aqui Aqui são coisas que eu Pego no dia a dia Que nem cartão do banco Cartão de visita De alguma loja Que eu achei interessante Enfim Coisas do dia a dia Aqui Este não é um assunto de escritório Mas eu deixo aqui Porque primeiro eu acho muito fofo Segundo São coisas que eu uso bem no dia a dia também Então são meus batons Mais usados aqui dentro Ai que soco Tô sem o foco Mas tudo bem Então é uma caneta Que tá escrito Clube das Blogueiras Trata Brasil Eu ganhei uma Beauty Fair Que eu fui também Aqui fica este copo Cheio de canetinha De cola De tesoura Ele é de Londres Eita mais É a caixinha de música Que ela tá cantando Sozinha Aqui fica este sapinho Com mais coisinhas de escritório Então aqui eu deixo as canetas Bem fofinhas Lápis Régua Que tá com esse marcadorzinho de página E deixo essa foto pendurada aqui Que tá eu, minha mãe e minha avó Escorregando pra cá Tem esse brigadeiro Que eu também deixo de enfeite Aqui do lado Vem essas flores de feltro Que eu deixo em cima Desse buraquinho Que é o passafio aí Da escrivaninha Então eu deixo aqui Elas pra decorarem também Do lado delas Como a escrivaninha Faz no L Então tem mais coisas aqui E essa parte é mais decoração mesmo Eu não uso tanto Pra serviços manuais Mas essa outra parte Que eu mostrei pra vocês Que tá um pouquinho mais vazia Então aqui do lado Tem este quebra-cabeça Que eu ganhei do Yalas De presente Aqui do lado Tem dois coisinhos Pra dar um aroma No quarto Um cheirinho gostoso Então tem esse difusor Que é da linha Aroma D Da Rinodê Ele é de vanilha E tem essa velinha Ela é muito gostosa E ela é de lavanda E ela fica bem bonitinha Ó gente Toda cezinha Aqui fica O quadrinho Barra abajur É um quadrinho Não Porta retrato Barra abajur Que eu ganhei do Yalas Eu já mostrei ele no canal Também Vai aparecer pra vocês E ele é bem interessante Porque Ele vira um abajur Então ele acende Veio várias lâmpadas E ele é bem bonito A gente tá escrito Pra sorrir Pra lembrar pra sempre É da Imaginário E na época Ele fez essa caricatura Aqui Nossa E colocou E até Desde então Eu deixo só essa foto Ainda não coloquei Nenhuma foto nova Aqui É a bonita Que fez Barulho no vídeo Ela é tipo Uma caixinha de música Gente Ó Eu vou tentar Dar corda nela Aqui Oi Eu ganhei da minha avó No Natal Ó E ela vai Fazendo barulho E se espreguiçando Muito fofinha Ela Aqui do lado Deixo esse Porta-retrato Que tá a minha foto E do Yalas Ó Então Tem muitas fofurices Nele também Tem esse cachorrinho Ui Que caiu aqui Mas ele é do McDonald's De uma promoção Essa Hello Kit Que eu recortei Esse Clips Que é uma florzinha De crochê E aqui do lado Ó Ficam algumas agendinhas Caderninho Adesivo E Aqui eu deixo As outras duas lâmpadas Do abajur Que veio E ali atrás Ó Bem escondidinho Tá a minha coleçãozinha Dos esmaltes Da Giovanna Antonelli Que também Foi o Yalas Que me deu Então aqui Abrindo de novo Ó Essa é a visão geral Aí aqui Eu deixo a cadeira Desse lado Por conta do espaço Do quarto Mas Qualquer lado Ela fica Ela é pink Eu que pintei ela Aqui Sempre fica Em cima dela O meu álbum De formatura Que eu também Já mostrei No canal Pra vocês Vai aparecer aí Então eu sempre deixo ele Porque eu não tenho onde guardar Então eu deixo ele aí E tá Essa bolsa aqui Que eu Separei ela Pra customizar Então eu deixei ela aí Que eu já vou Pegar nela E aqui embaixo Ó É um espaço Bem legal Que fica Os meus livros Cadernos Do ano passado Do ano retrasado Da escola Da faculdade Livros de inglês Enfim Tá tudo completo Tudo isso daqui É material de escola Livro didático Então foi um espaço Bem legal aqui Que aproveitou Né Aqui embaixo Pra guardar essas coisas Que geralmente A gente não tem onde guardar E por último Não posso me esquecer De falar dele Este daqui É o meu quadro dos sonhos É Eu nunca tinha pensado Em fazer um quadro dos sonhos Algumas pessoas Chamam de mural De inspirações Também Mas por que que eu fiz Na R&D A gente é muito estimulada A fazer esse quadro Dos sonhos Porque A gente fala Que você tem que ter um porquê Pra fazer um negócio Né Então os seus sonhos Tem que estar sempre à mostra Então esse quadro dos sonhos Você coloca assim Tudo que você sonha Ou a maioria dos seus sonhos Porque os nossos sonhos Vão mudando Vão acrescentando E você coloca em um quadro E deixa em um lugar visível Que todo dia você vai levantar A ver E vai se lembrar Do seu porquê Então o meu fica bem de frente Pra minha cama E ele faz aí parte Meio que da decoração Então aqui ó Tem várias fotos De vários sonhos Que eu tenho Gente Algumas estão bem literal Outras São sonhos São fotos Que só eu entendo Assim O significado mesmo Mas Basicamente ele é assim Ó E à medida que eu for realizando Sonhos Eu vou colocando Um checklist E ali no cantinho Ó Fica aquela corujinha Então basicamente É este O meu home office Bom meus amores Esse foi meu home office Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê mais vezes aqui Então Beijos E tchau 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 Tchau